Música 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 Foi a primeira cidade a abraçar o nosso trabalho. Findo lisonjeado, me sinto honrado por estar aqui mais uma vez. Na verdade, nós estamos comemorando 10 anos de Black Style. São 10 anos participando da minha careta de feira. Findo lisonjeado, me sinto honrado por estar aqui mais uma vez.